Por você, sempre o melhor, Prime Tech, Rua Orestes, Prata, Tiberi, 98, Centro, Alto Oeste, Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, sexta-feira, sua linda, até que fim você chegou? Eu te amo, sexta-feira, bom dia, ou boa tarde pra você que já almoçou, vem comigo, tamo junto, você era de prata no ar pra você, a partir de agora, interação, descontração, tudo isso e muito mais da sua televisão, maravilha, e ó, como é bom ter você ligadinho com a gente, como é bom ter você juntinho conosco nessa sexta-feira, e eu quero te fazer companhia, viu, põe mais água no feijão, põe mais um pratinho na mesa, que eu quero almoçar com você, tá bom? E ó, o nosso WhatsApp já tá liberado pra você participar conosco, pra você interagir a nossa programação, tá? Manda sua mensagem já aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Participa 992-34-4539, e o nosso Facebook e as nossas redes sociais pra você também participar. Já liberado, ó, Cultura TVC e JP News MS, tá bom? Chega mais, e ó, eu vou falar um negócio pra você, viu? Hoje eu tô feliz demais, tô feliz demais da conta, meus amigos palmeirenses que me desculpem, mas... Eu tô feliz, meu São Paulo passou! Estávamos desacreditados, pra quem não acreditava no meu São Paulo, tá aí a resposta. Alô, Giba, o Giba veio trabalhar hoje, ô Ricardo? Sabe se o Giba veio? Veio trabalhar hoje, o Giba? Não viu o Giba... É, eu não vi o Giba aqui hoje, mas ô Giba, um abraço pra você, viu? Tamo junto, quem sabe da próxima, quem sabe da próxima... Um abraço a todos os São Paulinos, os tricolores que estão acompanhando o nosso programa hoje, tá? Sem mais delongas, vamos continuando, porque hoje tem muita informação do setor policial pra você, aqui no nosso pulseira de prata. E atenção aos destaques de hoje. Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos furtados, isso em água clara, já já todos os detalhes. E por falar em PRF, policiais rodoviários federais ministraram ontem, no treinamento, as forças policiais aqui de 3 da Goz, sobre fraudes veicular, tá? E também, um motorista foi preso com mais de 35 quilos de cocaína na BR-158. Olha aí a cocaína, olha os tabletão aí. É, meu querido, o negócio foi feio, viu? Tudo isso e muito mais, o nosso pulseira de prata aqui tá no ar, chega mais. Alô menina, alô menina! Bota a cadeira aí mais próxima da TV, aumenta o volume da TV, bota o radinho do lado aí do ouvido, pertinho de você, porque o nosso pulseira tá no ar, tá bom? E olha, a gente já começa o nosso programa de hoje destacando uma briga de casal. É, uma briga de casal, briga de casal acontece em todo lugar, né? Mas olha só o que aconteceu neste caso. Após uma briga de casal, uma mulher acabou mordendo um homem, isso aqui em 3 da Goz. Nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto, que já tem todos os detalhes sobre essa ocorrência. Henrique, conta pra gente essa ocorrência diferente que aconteceu aqui em 3 da Goz. Quer dizer então que a mulher, ela tá na briga ali, num tal e coisa e coisa e tal, ela foi e mordeu o homem, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Quero antes de tudo cumprimentar os meus amigos são paulinos, assim como nós. Meu amigo, a mulher virou o giraia, ou melhor, a onça. Foi assim, ó. Um homem foi atacado a mordidas pela ex-companheira aqui em 3 Lagoas. Quer negócio de ex? Vai lá e começa a conversar, acaba desentendendo, aí já sabe, né? Um homem de 40 anos foi atacado a mordidas pela ex-companheira de 39 anos. Esse fato aconteceu por volta das 22 horas de ontem, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em 3 Lagoas. E conforme o registro aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, e o registro da delegacia diz assim, conforme registro policial, o homem procurou a delegacia informando que sofreu agressões, mordidas da sua ex-convivente na orelha e na mão esquerda, e lhe causou lesões. Agora eu fico imaginando o cara levar uma na orelha, uma mordida daquela bem dada, e a mulher ainda mordeu ele na mão, quando ele botou a mão, é boa de mordida a mulher. E se a moda pega, aí complica, né? Apesar das agressões, o homem não quis representar contra a mulher. Não, doutor, deixa quieto. Eu só registrei mesmo o fato, porque se acontecer alguma coisa aí, depois eu não tenho culpa na história, que sabe como é que é. Mas foi ela quem veio me morder. Eu não quero nada contra ela, não. Deixa ela de boa. Ou seja, quem é mordido uma vez, meu amigo, fica esperto. Tem aquela história do gato escaldado, tem medo de água fria. Que é cachorro mordido por cobra, tem medo até de linguiça. Eu volto com você, Rodrigo. Essa foi boa, viu? O Henrique, ele é demais, né, cara? Ele é demais. Esse é o nosso Henrique, né? Como é que é cachorro mordido por cobra, tem medo até de linguiça? Rapaz, essa é a primeira vez que eu ouço falar isso aí. Vou te contar. Solta as cachorradas. O negócio foi feio lá, né? A mulher acabou discutindo com o marido, e aí ela partiu pra cima do marido lá. E eu acho que ela tá assistindo muita novela. Tá vendo como a novela, ela, né? Tá assistindo muita novela. Tá complicado. É. Ou então, é, teve o Mike Tyson também que mordeu a orelha do Holyfield, né? Não foi? Mike Tyson e Holyfield. É, meu querido. Se essa moda pega, vou te falar uma coisa, viu? Bom, vamos nessa. Gente, ó, deixa eu falar um negocinho pra você. Você que tá acompanhando a gente aqui, vamos pra cá. Ó, atenção, hein? Atenção. Você tá pensando aí em comprar um carro novo? Um carro semi-novo? Ó, eu tenho uma dica especial pra você. Autoest, aqui na cidade de Três Lagoas. Aliás, são nove lojas, nove concessionárias, espalhadas por todo esse nosso Brasilzão aí. E tem mais lojas chegando aí, pra você ver a confiança e a credibilidade que a Autoest passa aos clientes. Então, ó, tá pensando em comprar um carro? Ah, mas eu quero carro pra agora, pra já. Calma, calma que a Autoest tem a solução pra você. Né, Saninha? Isso mesmo, Rodrigo. Eu, Ana Campos, gerente aí, né, do Grupo JS, que somos um grupo de nove concessionárias, sempre passando informações pra você que tá aí me assistindo, sobre o famoso produto que agora tá em alta, chamado consórcio. E você não precisa ter esse medo, porque o maior medo hoje de quem faz um consórcio é o medo de não contemplar, de ficar pagando, pagando, pagando e nunca sair. E com a gente você não precisa ter esse medo, por quê? Por ser um grupo de nove concessionárias, o Banco Chevrolet, ele manda grupos diferenciados pra nós, onde nós temos um time de especialista que vai trabalhar dentro da sua necessidade. E com isso, conseguimos passar uma previsão de contemplação pra você. Exato, uma previsão. Então, você tem ideia de mais ou menos quanto tempo você vai conseguir retirar o teu tão sonhado carro, né, que esse é o maior sonho aí, de tá comprando seu carro e sem pagar juros. Porque o que mais me incomoda é o tanto de pessoa que hoje troca de veículo pagando juros, deixando um monte de dinheiro aí pro banco. Então, você que tá pensando em trocar seu veículo com maior segurança, venha fazer uma simulação com a gente da Autoest Chevrolet. Você vai ter uma previsão, sim, de contemplação. Só o mês passado, eu falei aqui outro dia, nós contemplamos 100 clientes. 100 clientes, eles vão adquirir agora o seu carro novo sem pagar juros. Então, você tá com o seu carro aí, semi-novo, pensando em trocar, já começa a se programar agora. Vem falar com a gente. O pessoal que tá aí nos assistindo, né, do Pulseira de Prata, vocês têm desconto especial. Hoje, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Comparado com financiamento, a taxa sai 1,92%. Então, é muita diferença. E com o nosso consórcio, você tem poder de comprar à vista. Você vai ver o desconto dado à vista. E toda essa consultoria vai te iniciar desde o começo até a contemplação e pegar a chave do seu carro. Então, você vai ter toda a assessoria do começo ao fim. Pensou num consórcio seguro, feito com especialista? Vem pra Autoeste Chevrolet. Avenida Ranulfo Marques Leal, número 1981, telefone 3221-1000. Eu estou te aguardando e vou ajudar você a conquistar o seu veículo de qualquer marca, tanto zero como semi-novo, sem pagar esses juros do financiamento. Vem pra Autoeste Chevrolet. Vem pra Autoeste Chevrolet é você também. Um abração, Aninha, e toda essa equipe maravilhosa. Olha, policiais rodoviários federais ministraram um treinamento de enfrentamento às fraudes veiculares para as forças de segurança e órgãos de trânsito aqui de Três Lagoas. O treinamento aconteceu nessa semana e participaram agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, da Guarda Municipal de Trânsito de Três Lagoas também. E esse treinamento específico, ele aconteceu na sétima delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Lagoas. Durante essas instruções, foram repassadas técnicas utilizadas pelos PRFs sobre identificação a fraudes veiculares, documentais nos sistemas Renate e Renavan. Com esse conhecimento adquirido, os policiais poderão então desempenhar ainda melhor o seu trabalho na identificação a veículos que tenham sofrido algum tipo de adulteração nos seus elementos identificadores. E claro, esse novo conhecimento vai permitir às autoridades policiais e os agentes de trânsito um melhor atendimento sobre a atuação dos crimes organizados nessas áreas aí. Essas aulas, inclusive, foram ministradas pelo inspetor Menegate. Nosso carinho, nosso abraço, inspetor Menegate aí, toda essa equipe maravilhosa da PRF aqui da cidade de Três Lagoas, sempre, sempre ligadinhos com a gente aqui. Obrigado pela parceria que vocês têm aqui conosco. Que é aquilo que eu falo, né? Quanto mais conhecimento for repassado aos policiais, o preparo, isso vai ser muito bacana, muito legal. Os policiais mais preparados, dando atendimento super bacana aí à população de Três Lagoas e não só Três Lagoas, mas a toda a nossa região, tá bom? Gente, o negócio é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra você, você que tá acompanhando a gente. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCEM de comunicação. Gente, ó, ganha quem compra na empresa parceira, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a TVC enviando a sua selfie, tá? São R$ 500,00 pra você que compra nas empresas parceiras, R$ 500,00 pros nossos ouvintes e também os telespectadores aqui da TVC e R$ 200,00 pros vendedores e atendentes das empresas parceiras, tá? Ó, essas são algumas das empresas participantes que você pode ir lá e pode comprar e vai concorrer. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algas, Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Touarec Seguros e a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCEM de comunicação. Inclusive, a partir de agora, você já pode começar a participar pra próxima semana, tá? Pode começar a mandar aí a sua selfie no nosso WhatsApp, já manda aqui pro Pulseira de Prata e pra esse número aqui, ó, 992-34-4539, tá? E na semana que vem, a gente vai também pegar o pessoal de hoje pra fazer um pré-sorteio pra quem sabe você ser o sortudo a levar, então, na sexta-feira, quinhentinho. Hoje, se eu não me engano, né, diretor, saiu pro posto Nikkei, né? Do posto Nikkei e foi do RCN Notícias. Que bacana, que legal, né? Então, ó, estamos esperando você participar aqui do Pulseira, quem sabe não temos aí um ouvinte, um telespectador aqui do Pulseira de Prata faturando aí quinhentão. Quero te presentear com esses quinhentão. Então, faz o seguinte, já participa, 992-34-4539, beleza? Tamo junto! Olha, um caminhão e uma picape foram recuperados em menos de 24 horas em água clara. A primeira ocorrência registrada foi na tarde de quarta-feira, onde os policiais rodoviários federais abordaram este caminhão aí que você viu. Isso foi na BR-262. Durante a vistoria, a equipe descobriu que o caminhão possuía um registro de roubo desde o último domingo, isso lá de São Paulo. Dois homens, o motorista e o passageiro foram presos encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. O segundo flagrante foi na madrugada de ontem. Os policiais fiscalizavam na BR-262 quando abordaram a Fiat Strada. O motorista e o passageiro levantaram suspeitas durante a abordagem e após vistorias, a equipe descobriu que essa picape possui um registro de roubo e furto desde junho desse ano, na verdade, em Belo Horizonte. Os dois homens também foram presos e encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara. Essa é a picape que você vai vendo aí, que foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Essa picape e também aquele caminhão que foi apreendido aqui na nossa região. É o trabalho das polícias em conjunto. Você vê roubados em outros estados que passavam por aqui e a polícia conseguiu apreender esses veículos aqui na nossa região. O carro quando cai na rede, ele cai na rede para o Brasil inteiro. Ou seja, roubou um carro aqui em Três Nagoas, automaticamente a Polícia Rodoviária Federal, ele lança na rede e isso vai espalhar para o Brasil inteiro. Se o carro estiver lá no Chuí ou no Iapoc, se a polícia conseguir prender, vai ter lá o registro de furto, porque foi registrado na delegacia aqui de Três Nagoas ou na Polícia Rodoviária Federal aqui de Três Nagoas. Isso é bacana. Essa troca de informações das polícias, realizando várias apreensões, tirando drogas de circulação, isso é muito bacana, muito bacana mesmo, tá bom? Ó, gente, qual a maior clínica odontológica de Três Nagoas em toda a nossa região? Qual a rede odontológica que mais cresce em todo o Brasil? Eu tô falando da Oral Únique. Olha, Oral Únique aqui em Três Nagoas, você de Três Nagoas em toda a nossa região, você não pode perder. De repente você tá aí tentando fazer um implante há muito e muito tempo, tá pesquisando, ah, tá cara ali, tá cara aqui. Ó, para tudo que você tá fazendo, passa na Oral Únique Implantes, agende já a sua avaliação, o pessoal vai avaliar você e com certeza vai fazer um precinho super bacana, com condições especiais e lógico, profissionais capacitados para atender você. Roda o VT. Já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Ó, aqui em Três Lagoas, na Rua Advogado Rosário Congro, tá bom? Aqui no Parque Residencial Quinta da Lagoa. Telefone, tá aí na tela pra você aqui, ó. 999-940-909 ou 3522-0909, tá bom? Pode falar que você viu aqui no Pulseira de Prata, você já vai ganhar um descontão super especial, tá bom? Um abração especial do Dr. Luiz Guilherme, toda essa equipe maravilhosa. São dois anos aqui na cidade de Três Lagoas, beleza? Tamo junto. E olha, vamos seguindo com o Pulseira, porque o motorista foi preso pela PRF com mais de 35 quilos de cocaína, isso na BR-158. O Jean Martins tem todos os detalhes sobre isso, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Rodrigo, um homem de 41 anos foi preso em flagrante no início da noite de ontem no quilômetro 90 da BR-158 pela PRF durante fiscalização de rotina ao ser flagrado com cocaína. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 18 horas de ontem, os agentes federais abordaram o veículo Chevrolet Cobalt de cor preta conduzido pelo homem de 41 anos. No momento da abordagem, o condutor mostrou-se tenso, certo nervosismo exagerado com fala desconexa e contradições sobre origem, destino e profissão que exerce. O veículo ainda apresentava forte odor de álcool no seu interior, o que levou a equipe a buscar por alterações que pudessem comprometer a segurança. Foram constatadas alterações no tanque de combustível e aliado ao fato do condutor ainda apresentar nervosismo exagerado quando solicitado para desembarcar do carro, afirmando repetidamente que não tinha nada de errado e que poderiam ser vistos aí o interior do veículo, levando os policiais a efetuar a busca aprofundada. O veículo foi levado para a base operacional da polícia e ao realizar a busca minuciosa, foram encontrados 39 tabletes de cocaína no interior do tanque de combustível do carro, após pesagem, totalizando aí 35,3 kg da droga. Quando questionado, o homem de 41 anos afirmou que receberia 5 mil reais para fazer o transporte da cocaína de Campo Grande a Paranaíba. É, meu querido, o cara já desceu do carro aí, já falando, ó, não tem nada de errado aqui, tá tudo certo. E aí, meu querido, despertou, né, a suspeita dos policiais que, preparados, chegaram lá e aprenderam toda essa droga aí. Parabéns. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já com mais informações para você aqui no nosso Pulseira de Prata. É rapidinho, é rápido de voo, volto já já com você. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção para você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com o especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Pulseira de Prata Vamos nessa! Estamos de volta aqui no seu ou no meu ou no nosso Pulseira de Prata. Agradecendo o seu carinho. Está almoçando agora, bom almoço para você. Você que está voltando do trabalho, bom descanso. Você que está indo trabalhar agora, bom trabalho. E a criançada que está em casa também, boas férias para vocês. Respeita o papai, respeita a mamãe aí, viu? Deixa eu aproveitar aqui, diretor. Mandar aquele abração para o pessoal que está acompanhando a gente. O Christian Meneghete. Tamo junto, viu, Christian? Um abração para você. E o Riba Marleite. Boa tarde, amigo, no trabalho ligado nas notícias do Pulseira de Prata. Bom fim de semana para todos nós. Tamo junto, viu? Você que está pela live aí, manda o seu abração aí pela live. A gente vai mandar aquele abraço especial, aquele abraço apertado para você aqui no nosso Pulseira de Prata, viu? Aqui é assim, meu querido. Aqui é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um, né, Nakamura? Nakamura hoje está triste, né? Nakamura está triste porque ele é santista. O meu São Paulo ganhou. É, foi eliminado. Eita, Nakamura, não fica triste não, viu? Papai, olha aqui, olha aqui. Papai ama você, tá? Não fica triste não. Não, um dia da caça, outro do caçador. Não chora, não chora. Calma, calma, calma. Enxuga a lágrima. Enxuga as lágrimas, Nakamura, pelo amor de Deus. Meus amigos palmeirenses, mais uma vez um abraço para vocês. Estou bem triste. É, eu estou mesmo, está bem triste. Ei, meu São Paulo, como é bom ver assim, eu adoro assim, viu? Salve o tricolor paulista. Deixa só um pouquinho, vamos ver, vai. Ó, Henrique, ó, Henrique, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Tem que se comemorar, não é todo dia que a gente consegue passar, né? Então, tem que se comemorar. Vamos seguindo com a funcela de Pratamor aqui. Muita informação do setor policial. E olha, um homem foi preso ao tentar jogar drogas para dentro de uma residência. Quem conta essa história para a gente é o Henrique, que já está ao vivão aqui. Henrique, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O cara viu que a polícia estava vindo, ele avistou a viatura e para não ser pego em flagrante, ele acabou jogando as drogas para dentro da casa, só que a polícia viu e deu ruim. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Ruim? Deu péssimo para ele. É o seguinte, ó, durante um patrulhamento ali, os policiais viram um jovem caminhando. Aquela velha, quando ele viu a polícia aí, deu a velha e boa calangueada, né? E aí, ele tentou jogar, dispensar algo assim, meio... E aí, acabou dispensando alguma coisa ali dentro de uma casa. E aí, foi tentar disfarçar, né? Pipi e tal. Só que é o seguinte, a polícia enquadrou e falou assim, amigo, o que é isso aí? Ah, a caneta. Não, e isso aqui? Ah, né? Foi ver o que ele tinha, deu o baculejo, tudo, e falou, sabe o que é, senhor? É que eu sou, sabe, eu gosto de dar um tapa na macaca, eu gosto de dar um tapa... Aí foram ver, sabe o que era? Era um zeba. O zeba, o famoso cigarro de maconha, né? O sujeito chibabeiro acabou confessando que dava um tapa na chibaba, gostava de queimar a ervinha e que naquela hora deu muito ruim pra ele e que ele tava arrependido. Mas não teve jeito, não convenceu. Policiais chamaram ele, senhor, entra aqui, vamos lá pra delegacia, vou apresentar você pro doutor da autoridade pra ver o que é que ele vai fazer. Conclusão, chegou lá, fez aquele famoso cadastro, ele como porte, entrou como portador de entorpecente e agora vai ser aborrecido por muitas e muitas vezes pra ter que ir lá na delegacia, conversar, explicar, dizer por quê, né? Então, é isso que dá, só, meu amigo, esse negócio de dar um tapa no zeba só vai dar dor de cabeça, seja quando a polícia te pega, seja depois que passa o efeito. Abandona esse trem, deixa esse negócio pra lá, não vale a pena não. Rodrigo, mudando de assunto, sabe aquela situação do árbitro de futebol que tomou um tremendo susto na noite de quarta-feira depois de um jogo ali no nosso ginásio municipal de esportes? Oi, sim Henrique, com certeza, a gente tava falando sobre esse caso, a gente tava falando sobre esse caso aqui, inclusive, né, hoje pela manhã, o Rodrigo, ele até deu uma entrevista no RCN, eu tava assistindo o programa RCN, né, inclusive, é de se, sabe, eu fico abismado como as pessoas agem fanaticamente por futebol, né, ou por qualquer esporte que tem. As pessoas, elas colocam, né, a sua paixão em primeiro lugar e esquece que do outro lado tem uma pessoa, tem um pai de família. Você imagina só se esse tiro que esse rapaz acabou dando, se acertasse esse senhor que tem uma família, né, olha todo um transtorno que criou isso, né, Henrique? Além disso, tem outros perigos aí. Esse tiro na via pública, ele não expôs só o rapaz que ele disse que tentou assustar, ele expôs outras pessoas. E se aquela bala pega alguém que estava por ali, uma criança, quer dizer, colocou em risco. Então, ele se complicou aí, o fato de ser uma arma, é o porte de arma aí com disparo em via pública, já são dois crimes que ele se enquadra aí e um terceiro que é a tentativa de homicídio simples em si, né, com esses dois agravantes aí. Então, ele acabou se complicando com essa atitude impensada, pode até se classificar assim, que infelizmente vai trazer aí consequências pra ele que não deveriam, né? Então, a gente conversou hoje com o secretário municipal de esporte, antes nós conversamos com o Rodrigo, que é a pessoa vítima nesse caso, depois nós conversamos com o secretário municipal de esporte, a equipe que esse cidadão era patrocinador, ela vai ser punida e a gente acha até uma injustiça, lamentamos pelo fato dos atletas, a gente lamenta muito, porque a equipe vai provavelmente sofrer aí punições, não poderá estar disputando, corre-se risco de não disputar outros campeonatos. Esse cidadão certamente vai responder na justiça, vai ter muita dor de cabeça, vai gastar uma grana com o advogado, porque ele não vai querer ser preso, evidentemente, mas vai ter que se virar aí pra justificar essa situação, né, e responder a esses crimes. E agora deixa toda uma instabilidade por conta aí dos árbitros, né, que já não querem mais apitar jogo ali, porque ficou com medo, é uma situação que nunca aconteceu naquele local. e infelizmente aqui em Três Lagoas não se tem notícia, que por enquanto não se tem notícia de que houve esse tipo de situação nas proximidades de um local, de uma praça esportiva, onde deveríamos alimentar ali nas pessoas e nutrir uma prática esportiva saudável. infelizmente nós, o que a gente vê aí é um retrato de uma violência desnecessária e desmedida. Obrigado pelas suas informações. Oi, não entendi Henrique, desculpa. Eu tenho novidades do caso. Você tem novidades do caso? Então traz pra gente, pode falar. Vamos lá. Tenho? Tenho? Eu conversei com o delegado do caso e ele me disse que o rapaz já prestou o depoimento, tá? Ele... Agora vão ser feitas todas as apurações e ele tem 30 dias pra mandar esse inquérito para a justiça e é o que vai ser tudo apurado ali, os depoimentos, já ouviu o rapaz envolvido, a vítima foi ouvida na delegacia, mas provavelmente deve voltar a ser ouvida e aí então a arma que já está apreendida vai ser feito o exame de balística na arma e aí ele vai, o delegado vai fazer o relatório e enviar para o Ministério Público o que deverá se pronunciar com relação a esse caso. Ele tem 30 dias pra fazer todos esses trâmites e enviar pra justiça, viu? Mas ele já prestou depoimento, tá? E no dia de ontem e a vítima agora provavelmente deverá ser ouvida, serão juntados os depoimentos com o exame de balística e então haverá o relatório que ele deve enviar pra justiça o mais breve possível. Rick, muito obrigado pelas suas informações, infelizmente uma situação lamentável pro esporte aqui na cidade de Três Lagoas. Bom, vamos falar aqui da Prime Tech Cursos de Tecnologia, que é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. É, você que está em casa acompanhando, olha só a dica que eu tenho pra você, roda lá. A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Prime Tech aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, durante o trabalho de fiscalização da equipe do Canil, do 2º Batalhão, ele foi acionado até a cidade de Brasilândia para realizar a fiscalização em um veículo próximo à fazenda Córrego Sul. Após a ordem de parada, um veículo modelo Renault Logan, preto, ele acabou furando o bloqueio policial, iniciou ali um acompanhamento tático e a polícia só conseguiu abordar o condutor a 1 km de distância do local de origem ali do bloqueio. No veículo, haviam dois homens, três mulheres e durante o procedimento de busca minuciosa, os policiais encontraram dentro uma mochila com seis pastas base, pesando 541 gramas. Ao ser questionado onde ele teria pego ali a droga, a condutora disse que pegou a droga em Campo Grande. Ela ainda relatou que havia trazido mais 98 gramas de cloridrato de cocaína, que teria repassado ao condutor do veículo. Inclusive, o condutor acabou afirmando mesmo, não, ela me passou a droga. Ou seja, a casa caiu, deu ruim para eles, a polícia bem preparada. Aliás, um abração especial ao pessoal do Canil aí. Mais uma mega apreensão aqui na cidade de Três Lagoas. E a gente, ó, aplaude, a gente aplaude porque tem que aplaudir mesmo, viu? Tem que aplaudir porque o trabalho que está sendo realizado aqui em Três Lagoas é um trabalho bacanérrimo, principalmente para o cidadão de bem, né? Tirando essas drogas de circulação. Bom, gente, não temos tempo mais para nada. Grato pelo seu carinho, grato pela sua audiência. Volta segunda-feira. Bom fim de semana para você. Curta bastante, fique com a família, curta quem você ama, quem você gosta. E a gente volta a se falar na segunda-feira aqui no nosso Torceira de Prata, tá bom? Beijo no seu coração, tchau, tchau, até lá. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. PrimeTec. Rua Orestes Prata de Beri, 98. Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini, 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Beri.